Voltamos com o Mundo dos Negócios e vamos agora contar não apenas um case de sucesso empresarial, mas sobretudo um case de superação pessoal a partir do desenvolvimento da iniciativa própria, do empreender. Eu falo para você que está assistindo, quase como uma consultoria. Nós vamos começar agora com o Fernando Costa, um empresário que é originário de Campestes, que aos seis anos o pai dele era motorista de caminhão, aos seis anos foi morar no Ceará e aos 20 ele veio para cá e daí para frente não parou mais e constituiu hoje um grupo que tem sete empresas. Lá para frente você vai compreender, vai saber quais são essas empresas. Bom dia, Fernando. Bom dia. Desculpa, boa tarde. Boa tarde, já estamos à tarde. Boa tarde, Fernando. Essa história eu conheço um pouquinho e esse rapaz aí, ele tem uma veia empreendedora, ele já nasceu empreendedor e a gente queria ouvir um pouquinho dessa sua história. Fernando, você pode contar para a gente? Você pode detalhar de como você começou, como foi o início da sua vida? Você se lembra, claro. O início foi aos nove anos de idade eu já comecei a trabalhar. Fui vender copos, chicas, sabonetes na feira. Nesse tempo... A gente chama isso de se virar, né? É, se virar dos 30, como se diz. Nesse tempo eu não tinha capital. O que era que eu fazia? Eu chegava numa loja que tinha que vendia miudeza e comprava uma dúzia de pasta de dente, uma dúzia de pirex, uma dúzia de sabonete e botava um jornal no chão, na feira. E vendia. Quando estava terminando eu corria e comprava outra. E dessa maneira eu fiz três anos isso vendendo, depois veio para uma banca. Essa feira era onde? Essa feira foi um período que papai veio muito curto aqui para Natal, que lá estava muito ruim, ele veio trabalhar numa empresa de ônibus, sendo motorista de ônibus. né? Sim. Mas passamos três ou quatro anos aqui e a coisa arruinou de novo, nós voltamos para Iguatu. Iguatu do Ceará. Ceará. Que voltei aos 20 anos de idade para aqui. Definitivamente. Definitivamente. E aí foi quando começou realmente... Foi quando começou lá, a cidade não tinha opções de emprego e eu estudava, o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, tá entendendo? E eu estudava e sonhava muito. Sentava na calçada da igreja e os amigos diziam, rapaz, vamos ser garçom em São Paulo, que diz que lá dá muita bujeta. É um negócio bom. E nisso, vai e vem, a minha mãe teve um problema de veia, tinha um irmão que morava aqui em Natal, veio fazer esse tratamento e o irmão dela ofereceu, que ele já negociava com o carro, ofereceu que se meu pai quisesse vir para aqui, tinha um caminhão velho, trabalhar aqui, ele arrumava uma empresa para botar o caminhão na empresa para trabalhar. Viemos, quando chegou, a minha bagagem era o curso da telografia e a testemunha, era a terceira série ginásial, que nesse tempo era outro sistema, mas a vontade que eu vinha era muito grande de vencer, tá entendendo? Eu costumo dizer que a força de vontade, o povo diz que é 50%, é 90%. Se você tem força de vontade, ela é 90%, o resto é o dinheiro. Se você quiser, você consegue. Consegue. E aí você fez sua primeira empresa quando? A minha primeira empresa, eu primeiro passei, deixa eu só, vim para aqui o seguinte, é igual aquela música de Luiz Gonzaga, a malota era um saco e o cadeado era um nó, sem nada, só com a vontade. Aí comecei, meu tio arrumou um emprego num banco de ISG, fui trabalhar nesse banco e eu sabia, eu tinha certeza que o difícil era o começo. aí eu vim dizendo, eu vou economizar tudo o que eu ganhar. Os caras economizam 20%, né? Eu economizava quase os 100% do que eu ganhava. Por quê? Eu comecei a andar na bicicleta do banco, eu chegava de manhã, ia limpar o cinzeiro, ia fazer o café do pessoal e ia entregar correspondência na cidade. Ia entregar correspondência na cidade e de meio dia eu voltava para o banco, numa bicicleta que o banco tinha. Aí eu falei com o gerente se ele podia deixar eu ficar com aquela bicicleta direto, que eu fazia a manutenção dele. Pois não, pode ficar. Aí eu passei a andar na bicicleta para ir para o colégio, para ir para tudo, e vi que eu economizei 25% do que eu ganhava por mês andando na bicicleta. Aí no primeiro mês, eu só tirei alguma coisa do 1.2 salário que eu tinha, porque no fim de semana qual era a minha diversão. O interior não tem nada disso. Aí tinha moça bonita de biquíni na praia, eu tomava uma Coca-Cola e ainda dividia com um amigo meu. Aí, dessa maneira, eu deixava o dinheiro na minha conta no banco. E os funcionários do banco, tudo de gravata muito bonita, aí começaram a ver aquele dinheiro na conta, né? Com três mesmo. Começou a acumular. A acumular. Aí eu costumo dizer que as pessoas enricam pelo que poupam, não é pelo que ganham. O cara pode ganhar 100 mil e gastar 110 por mês. Aí ele vive em endividado. E o cara ganha um salário mínimo, guarda 200 reais por mês, para você ver onde vai chegar, isso vira uma bola de neve com o tempo. Aí, trabalhando lá, os caras perceberam que eu tinha esse dinheiro na conta. Dizem, Fernando, empresta esse dinheiro. A gente não tinha nem noção do que era juro. Aí eu disse, como é esse negócio? Ele disse, não, rapaz, você me empresta mil reais, eu lhe pago com 1.100 no fim do mês. Ou seja, dentro do banco para achar dinheiro lá. Eu lhe empresto 1.100 no fim do mês, eu lhe empresto 1.100. Eu fui analisar, eu falei, rapaz, isso é um negócio perigoso, porque depois esses caras podem não pagar. Eu disse, eu faço com uma condição. Eu lhe empresto 1.000 por 1.100 no fim do mês, você me paga 1.100. Cinco dias depois, eu lhe empresto de novo. Para mim, sabe, assim, o cara tinha o dinheiro para me pagar mesmo. Senão, eu começava numa situação que ele podia amanhã dizer, eu vou ficar pagando só o juro, depois não pagar o principal. E dessa maneira, quando eu estava com 11 meses de trabalho no banco, que aí minha conta já estava, eu digo, aqui dá para me começar um negócio. Eu tinha um tio que já trabalhava com automóvel. E eu chamei o gerente, disse, se ele podia dar minhas contas, porque eu disse, olha, eu tiro o fundo de garantia, eu tenho mais o aviso, umas coisas e dá mais dinheiro. Quando eu peguei no dinheiro, aí o contador do banco tinha um carro que ele tinha comprado recentemente, e estava a minha imprensora, disse, me compre esse carro. Eu disse, qual é o negócio? Ele disse, você me dá 3.000 e assume 24 prestações. Aí eu disse, está fechado. Peguei o carro, levei, eu passei muitos anos vendendo o carro ali embaixo de um pé de saputi, por trás do teatro Alberto Maranhão. Ali tem a rua Saché. Ali na rua Saché tinha um pé de saputi, eu vendia meus carros ali embaixo. Meu tio tinha uma loja de carro. Aquele era o seu ponto de venda. Aquele era o meu ponto de venda. Isso em que ano? Isso de 71 até 76. Cinco anos vendendo carro embaixo do pé de saputi. Na Ribeira, né, Sérpia, tinha pedestre, tinha gente, tinha movimento. A Ribeira hoje é esvaziada, não tem mais nada. O meu sonho era comprar um imóvel na Ribeira. Vai voltar. Está começando a haver negócio na Ribeira de novo. Mas é o que eu estou querendo acelerar, viu, Ribeira? Pronto, é, se não vai. E aí a sua primeira empresa foi quando? A minha primeira empresa eu fundei em 77. E era o quê? Era uma loja de automóveis. Loja de carro, onde? Eu botei em sociedade com o irmão meu, está entendendo? Era ali no Alencrim, na Coronel Estevam. E aí não parou mais? Não parei mais. Aí o que pesava mais lá era o aluguel. Eu disse, não, eu tenho que comprar um terreno e fazer um prédio. Aí fui poupando dessa maneira, juntando e comprei um terreno lá para o Dentro de Moraes. Duas lições. A primeira. Se você quiser empreender, você terá condições e sucesso para empreender. E a segunda, se você poupar, você vai longe. Vai longe, é infinito. Meu avô, Júlio César de Andrade, veio para Natal, ele era de Vitória de Santo Antônio, em Pernambuco, foi para cá órfão de pai e mãe há uns 10 anos. E fez um patrimônio muito razoável, muito grande. E ele dizia sempre a mim, muitos netos, ele é muito fechado, muito sério, mas ele dizia assim, meu filho, se você quiser, você consegue, trabalhe. Agora ele dizia, nunca venda barato. Quem vende barato é a empresa que vai quebrar. A empresa que vende ganhando tem que fazer o preço justo para poder ter lucro. Fidelizar o cliente. Lições que a gente aprende com o tempo. Fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente. É importante, tá entendendo? Depois, eu vou dar só um exemplo aqui, um parênteses do meu hotel. O meu hotel não é o... Deixa eu fazer o seguinte, então me diga quais são as suas empresas hoje, antes de falar dos hotéis. Pronto, as empresas hoje eu tenho uma empresa de aluguéis, uma empresa de loteamento. Qual o nome da empresa de aluguéis? De aluguéis, Monza Empreendimentos Imobiliários. Sim. Monza? Monza é a cabeça. É, a cabeça. Que eu fiz depois ali na Prudente Morais, tem um shopping, Cidade do Sol, que eu até negociei. Agora uma galeria em frente ali é o Redenção. Esse é onde é? É, pronto. Negociei aqui no Morais. O governador Orlando Garcia, esquina com a Prudente Morais. Estou certo ou está errado? Está certo. Nos fundos da antiga escola Guararapes, onde hoje funciona o calcente da realidade. É, o calcente é na lateral, tem uma rua transversal e o prédio é logo em seguida. Você tem a velha do Orlando Garcia de um lado e do outro. Aí, mais alguma, completa incorporações, é uma empresa que a gente incorpora. Certo. Tem loteamentos, está entendendo? Tem... Tem área de construção. Terminei um prédio em Porta Negra. Terminei um prédio agora em Porta Negra, tudo com recurso próprio. Não trabalho com linha de crédito, porque eu tenho muito medo, porque na crise quem quebra é quem deve. Nós, que vivemos o período de hiperinflação no Brasil, com 80% ao mês, temos uma rejeição, erradamente, contra o empréstimo. Eu tenho esse defeito. Eu sei que é defeito. Meu filho Daniel diz, pai, tem que fazer o empréstimo, porque os juros para determinado tipo de coisa é baixa, mas a gente é contra, porque foi vítima lá atrás da inflação enlouquecida. Eu, quando construí aquele hotel, passei cinco anos... O Hotel Monza. O Hotel Monza, que ficava na BRC. O Monza Palace. E feito o campus universitário, do outro lado. Eu passei cinco anos construindo aquele hotel. Como foi? Por que eu iniciei no hotel? Porque eu fui morar no hotel Residência um período, tá entendendo? E fiz amizade com o gerente, que era Giacione, depois foi do Parque da Costeira e tal. E eu lá com ele perguntei, como esse negócio é um bom negócio? E se ele foi me contar, ele foi... Aí eu fiz um curso com ele, ele disse, né? É um bom negócio, é assim. Até o Residência que era de Elton Albuquerque e de Fernando Garibaldi. Exatamente. Elton era uma figuraça, tinha amizade com ele, sou amigo dos filhos. É, aí eu sou muito assim, rápido, muito prático. Comprei o terreno ali na Marginal da... Comprei o terreno e eu disse, pronto, eu tenho o terreno, eu tenho o hotel, que é a matéria-prima da... Isso foi que ano que você abriu o Hotel Monza? Isso foi em 94. Natal já tinha um... Não, foi em 89 que eu passei 5 anos construindo o hotel. Natal já estava estabelecido como um destino turístico? Ou já era forte o destino turístico? Já estava se falando, tá entendendo? E estava razoável, mas tinha muito hotel para sair, para se expandir, mas estava... Então você falou na empresa de incorporação, falou na empresa de aluguéis, falou no Monza, o que mais? É. Aí o Monza, eu só lhe contar o que é a perseverança. Eu passei 5 anos fazendo Monza, com recurso próprio. Aí os caras que tinham loja de carros, diziam, você é um louco, não termina nunca, vai ser igual a catedral. Que a gente falava que a catedral dizia, se todo dia eu botar um tijolo, eu não sei quando termino, mas estou mais próximo do fim. Verdade. Então com essa perseverança... Outra lição aí. Outra lição. Com essa perseverança... Tem muitas lições aqui nessa... Com essa perseverança, eu cheguei ao final. Aí, quando você não deve em banco, até mal administrado dá certo, porque você não tem custo financeiro. O que tamanho tem o Hotel Monza? O Hotel Monza tem 63 apartamentos, 6 salões de evento, uma área de 5.037 metros quadrados. E a taxa de ocupação? Taxa de ocupação de 85 a 90, taxa média ano. Ano. Anual. Anual. Essa época agora tem dificuldade ou outra? Essa época está tendo overbook. Overbook. Porque quase tudo com eventos, está entendendo? Porque tem um evento e o pessoal se hospeda. Aí eu trabalho com várias empresas, com o Sebrae, com o governo de estado e todos. Miriam, mas aí você tem... São as outras empresas. Ele tem um motel também. Pronto. O motel executivo, não é isso? Mas é que o tempo veio antes ou depois do Monza? Não, veio depois do Monza. Está entendendo? Aí foi a sequência. Aí veio a Fenalto, que é uma construtora só minha, que construí já em Extremos, construí ali em Cajupiranga, está entendendo? E atualmente... No momento também... Construir o quê? Hein? Construir o quê? Atualmente eu não estou construindo nada. dela por conta da crise, que nessa hora de crise você... Você deu o freio. Freio, porque é o seguinte, você pode até ter o dinheiro para construir, mas não tem quem compre. Então você vai deixar seu capital parado ali. Aí logo em seguida, aí veio a Completa, que é uma empresa, uma incorporadora, e que constrói também, que eu tenho, assim, lá em Ponta Negra, que eu tenho um loteamento em João Câmara, que foi lançado agora, passamos dois anos para aprovar. Tenho mais dois para ser lançado em Macaíba, está entendendo? E depois veio o posto, que é o JFC, que é meu nome. Para a gente concluir, o posto Cachoeira, conhecido como posto Cachoeira, que é... que é o nome do meu pai, que era caminhoneiro. Que é lá em Cajupiranga. Então o posto de gasolina, é uma coisa ligado a carro, a caminhoneira, eu homenageei meu pai, inclusive, tem o busto dele lá. Me dê um depoimento para a gente encerrar. Valeu a pena empreender? Só valeu, está entendendo? Agora eu continuo empreendedor, eu tenho 69 anos, vou completar 70 agora em maio. Não tem quem diga, não está bem. Eu vou começando um negócio, eu viro um adolescente de 20 anos. Empolgadíssimo. Empolgado, porque o entusiasmo é a coisa mais importante. É o que move, né? Eu vou dar um exemplo, o pessimista, ele disse que esse copo está quase seco, e o otimista disse que ele está quase cheio. A diferença é a maneira que um enxerga e o que o outro enxerga. Só não pode ter uma coisa no mundo dos negócios, medo. Se tiver medo, você bota uma dificuldade em tudo, você vai começar. Fernando, deixa eu lhe fazer só uma pergunta final. Você realizou seus sonhos? Não, ainda não. Não? Porque você tem sempre sonhos novos. É, porque agora, no ano de 2020, eu vou abrir uma nova empresa, uma empresa de peças e serviços, lá no posto, porque é uma área muito grande, isso aí agrega valor também para o posto, eu já tenho uma parada obrigatória, que é a bomba, né? Mas é porque você tem sempre sonhos novos. O próximo projeto é esse. Tem, e o sonho não se acaba nunca. Agora, quando a idade estiver mais avançada, o que é que eu tenho que fazer? Organizar minhas empresas, que eu tenho cinco filhos, todos formados, dois engenheiros, dois advogados e um fisioterapeuta, e eu não quero deixar briga. Quero fazer uma coisa que eu já deixe tudo em vida para usufruto mesmo de minha esposa até morrer, porque não vai gastar com inventário e nem deixa briga. Você assistiu o que é um empreender, qual é o que é uma iniciativa a pessoa querer fazer, a pessoa querer vencer. E que é importante não desistir dos sonhos, né? Jamais, né? Jamais. Conversamos aqui com o empresário Fernando Costa, que deu aqui uma consultoria rápida. Que a gente conversaria o dia inteiro. É, e que você pode se espelhar se você quiser empreender e quiser ter um futuro diferenciado. Fernando, muito obrigado por sua participação aqui. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada sempre. O Mundo dos Negócios volta no próximo sábado. Até lá. Muito obrigado. Mundo dos Negócios